Mais um giro de opinião aqui no Jornal da Manhã, começando com você Roberto Mota. A Nani trouxe a informação pra gente que já são por volta de 120 nomes indicados pra essa equipe de transição, espalhados em mais de 30 núcleos diferentes de atuação. Ela citou alguns dos novos nomes, Márcio França, Neca Setúbal, Guilherme Boulos e Aterraí, dentre outros também. Lembrando que pra receber remuneração são 50 nomes apenas, né? O restante vai trabalhar quase que de forma voluntária. Pois é, Lívia, tentação irresistível aqui, é um dilema comentar o piquenique dos bilionários e dos políticos lá em Charme El Sheik, que inclui o ditador venezuelano Maduro, ou comentar a transição. Eu acho que eu vou pela transição. Eu gostaria aqui de saber o que deve estar pensando os liberais que apoiaram essa turma com o nome de Guilherme Boulos. Há muito tempo já se descobriu no Ocidente que a receita de sucesso de um governo é simples. É gastar menos e cobrar menos imposto. Essa é a receita, não existe outra. Não é função do governo dar picanha e cerveja pra ninguém. As funções do governo são combater o crime, prover saúde básica, educação básica e segurança jurídica. Tudo que hoje no Brasil está indo ladeira abaixo. A gente viu a Bolsa ser derrubada por uma simples declaração, né? Foram 300 bilhões de reais de valor de mercado, se eu não me engano. Essa história da transição, eu sei como funciona porque eu já participei de uma. É assim. Tem o time A e o time B. O time A são essas pessoas, celebridades, os lacradores. Essa turma você bota numa sala grande, bem na entrada, eles conversam com a mídia, dão declarações. Fica todo mundo de olho ali. E aí, numa outra sala, em um outro lugar, tem três ou quatro pessoas fumando charuto e resolvendo o que é que vai acontecer de verdade. Amanda Klein, o processo de transição, tivemos também esse debate sobre o fundo Amazônia e o presidente eleito na COP. Exato, Tiago. E hoje o presidente eleito já deve, ele faz o seu debut, na verdade, a sua reinauguração no cenário internacional, assume o poder e o protagonismo, de fato, para a seara internacional. Tem uma série de encontros, inclusive com o John Kerry, que é a autoridade climática máxima dos Estados Unidos, uma figura muito próxima de Joe Biden. Tem encontros também com figuras importantes de outros países, com António Guterres, que é da ONU. E amanhã, certamente, fará o seu discurso com ouvidos atentos, porque o Brasil procura retomar o protagonismo e a ribalta no que diz respeito ao meio ambiente. Ribalta, aliás, que sempre ocupou, exceto no governo Jair Bolsonaro, que houve um aumento importante do desmatamento em todos os anos, uma aceleração do desmatamento que já vinha aumentando paulatinamente desde 2012, mas teve uma verdadeira aceleração, contou a flexibilização de uma série também de decretos em relação ao meio ambiente, que possibilitou a entrada em terras indígenas, de mineradores, de garimpeiros, tudo isso terá que ser desfeito. Houve também a flexibilização e enfraquecimento de órgãos ambientais como Ibama e Semibio. Isso certamente será desfeito por decreto, um revogaço no começo do novo governo. Quanto à equipe de transição e às observações que o Mota fez, os liberais sabiam exatamente que estavam se associando a um governo do PT, que tem uma plataforma. Guilherme Boulos, por exemplo, é um aliado de primeira hora. Ele abandonou a sua candidatura, abriu mão da sua candidatura ao governo de São Paulo para apoiar o Haddad e o Lula desde o primeiro momento, desde o primeiro turno, com o compromisso de que ele seria o candidato apoiado pelo PT à Prefeitura de São Paulo em 2024. Só já está implícito, era público, todo mundo sabia. Quando os liberais aderem a esse governo e formam essa frente ampla, aliás, alguns desses nomes ontem, como Priscila Cruz e Neca Setúbal, são dois nomes na educação que não são petistas. Eles apontam, acenam mais para Marina Silva, acenam mais para essa frente ampla, nos esportistas também, alguns nomes da infraestrutura, como Gabriel Galípolo, que é ex-presidente do Banco Fator, são liberais ou pessoas de outras vertentes políticas que aderiram ao governo e agora estão representadas também nessa equipe de transição, mas é um governo do PT. E não é aqui, não se fala só de picanha e cerveja, porque o que os brasileiros tiveram nos últimos anos, por exemplo, o orçamento que tem previsto para 2023, é uma peça de ficção, tem mais de 90% de corte na merenda escolar e no farmácia popular. Então, a gente não está falando nem de picanha e cerveja, a gente está falando do básico, da alimentação da merenda de crianças em escolas públicas. O dinheiro para isso não está garantido, isso terá que ser recomposto. Quando você fala numa PEC bilionária, lógico que a gente tem que discutir isso à luz da responsabilidade fiscal, a gente tem que ter uma certa austeridade fiscal, ninguém quer arrombar o portão aqui, porque a gente sabe que isso vai implicar em perdas, em mais inflação e em mais juros para frente. Então, é óbvio que tem que haver uma discussão séria acerca desse tema, mas me parece muito óbvio também que em certas áreas esse orçamento tem que ser totalmente recomposto, porque ninguém pode imaginar que para uma pessoa pobre que precisa de um remédio para pressão, para diabetes, ela não tem acesso a esse subsídio, ao remédio mais barato por meio do farmácia popular, isso faz toda a diferença. A mesma coisa vale para a merenda escolar das crianças e dos adolescentes desse país. Então, são questões sinceras que têm que ser debatidas. Agora, deputado Paulo, a Amanda tocou no ponto da PEC da transição, que estabelece um rompimento no teto de gastos realmente bilionário para acomodar algumas promessas de campanha do ex-presidente e presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje mesmo, aqui nessa edição do Jornal da Manhã, a gente falou de uma proposta do Tesouro, que é justamente trocar o teto de gastos, que é hoje a âncora de segurança fiscal aqui do Brasil, por um limite da dívida pública. Queria te ouvir a respeito disso e se por acaso você acredita que essa nova proposta pode ser acolhida pela equipe de transição. A equipe de transição vai acolher aquilo que for melhor para ela, que dê mais dinheiro para eles gastarem. Isso com toda certeza. Agora, se é o melhor para o país, é outra história. Preciso conhecer melhor ainda esse estudo aí do Tesouro, né? Fala-se Tesouro, dá a impressão que é algo que já está fechado com todos os técnicos lá. Pode ser uma ala. Isso acontece muito. Não consigo afirmar agora com grande segurança sobre isso. Mas o fato é que tem que haver equilíbrio entre receitas, despesas, a gente já sabe. Há situações em que são extraordinárias, que a sociedade, o Congresso, faz acordo e cede num ponto, cede no outro. Mas o que está se falando aqui agora é uma coisa muito maior. É uma PEC de transição de governo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes. Você tem... Claro que um governo, quando faz propostas, ele já faz sabendo que o primeiro ano do orçamento não é dele. Ele foi feito pelo Congresso anterior. Aliás, orçamento que todo ele é sempre uma peça de ficção ajustada pelo Congresso e mesmo assim continua uma ficção que vai se realizar conforme a arrecadação se torna uma realidade. Por isso que depois, no exercício, na execução do orçamento, a gente ouve falar em contingenciamento, que é exatamente quando a realidade fiscal, a realidade da arrecadação, ela não bate com o que está ficcionado nesta peça. E aí é preciso fazer ajuste. Por isso que o governo Lula fez contingenciamento na educação, na saúde, o governo Dilma também, todos os anos. Esse tipo de coisa é normal. E o governo, quando envia uma peça, ele envia não a ideal, que é para ele ter margem de negociação. Então, sempre que se passar a lupa num orçamento, vai encontrar pontos frágeis, pontos polêmicos. Agora, no mais, o ponto dos liberais que o Roberto Mota trouxe é interessante mesmo. Eu concordo com a Amanda. O Mota quer acrescentar. Esses liberais são responsáveis, são corresponsáveis pelo governo do PT. O PT não tinha nenhuma proposta liberal. Nada. Absolutamente nada. O PT estava ali junto com o grupo culturalmente hegemônico. E esse pessoal quis aparecer que era bonzinho, legal, é contra o genocídio, coisas assim. E aderiu ao PT. Não havia nada. Inclusive, o governo do PT teve o cuidado, o candidato do PT teve o cuidado de não apresentar uma proposta econômica. Para exatamente não ter que se justificar com ninguém. A proposta econômica dele é o que pensa o PT. O que pensa o PT, a gente já sabe o que é. Estado, Estado e Estado. Mota? Eu acho interessante essa conversa, porque eu acho que nunca nós três estivemos tão perto de um consenso aqui. E o que nos separa nessa discussão é muito pouco. Eu concordo com a Amanda. A sociedade tem que ter uma escada para quem quer subir e tem que ter uma rede para que as pessoas não caiam abaixo de um certo nível. Mínimo para a dignidade humana. O que acontece é que, entre a visão do PT e, supostamente, a visão dos liberais e dos conservadores, tem uma falta de entendimento e uma questão crucial. Na cabeça da maioria dos esquerdistas, o dinheiro público pode ser gastado como se não tivesse amanhã. Então, a pessoa precisa de um remédio? Está aqui o seu remédio. Ela precisa de uma casa? Está aqui a casa. Você precisa de roupa? Está aqui roupa. Mas as coisas não funcionam assim, porque esse dinheiro que o Estado gasta, na verdade, ele vem das próprias pessoas através do imposto. Então, você cria uma ilusão de que você está dando uma coisa para a pessoa, você está colocando ela numa situação de independência do Estado infinita. E que isso acaba, a gente já viu isso, acaba na inflação. A Amanda é muito nova para lembrar isso, mas eu me lembro de uma época em que o Brasil tinha inflação de 80% ao mês. Ao mês. A gente recebia salário, o pessoal corria para o supermercado para comprar logo de manhã as coisas, porque à tarde o preço já tinha mudado. Então, essa é a grande questão da equipe de transição, de promessas. Se você quer ir para o Amazonas, você está no Rio de Janeiro, você tem que andar para o norte. Se você quer ir para o Rio Grande do Sul, você tem que andar para o sul. Não existe hipótese de você saindo do Rio de Janeiro, chegar em Porto Alegre e indo para o norte. Essa é a questão da maioria das políticas e da visão econômica da esquerda. Mas como tem esse salpico de liberais aí, né Paulo, nessa equipe de transição, quem sabe não consegue se salvar pelo menos alguma coisa. Tomara que não aconteça o inverso, né? E esses liberais se convertam todos ao petismo. Amanda? Não acho que seja isso, Mota. É importante que esses liberais participem do governo, até porque há propostas alternativas de PEC. Por exemplo, ontem a Bloomberg estava circulando já uma proposta alternativa. Desses pais fundadores, você mencionar a hiperinflação, eu lembro dessa época, porque eu ganhava, não era mesada, naquela época tinha que ser semanada. Eu tinha que correr para a padaria para comprar o picolé, porque na semana seguinte o dinheiro já não valia mais nada. Então eu tinha que usar imediatamente, toda semana você tinha que ganhar alguma coisa, senão seu dinheiro perdia valor. É a memória, a lembrança que eu tenho dessa época. Você tem razão, era muito nova, era uma criança. De qualquer forma, esses liberais a quem você se refere são os liberais que criaram esse arcabouço de estabilidade econômica, financeira, monetária que tivemos no nosso país. É importantíssimo. Talvez tenha sido a maior, certamente a maior e mais importante reforma econômica desde a redemocratização. Então são essas pessoas que fazem parte da equipe de transição. Peço Arido, André Lara Rezende, eles têm uma proposta alternativa de PEC que é até endossada por alguns petistas, um time de petistas e pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, de uma PEC um pouco mais austera, que prevê um rombo menor, algo na casa de 130 bilhões. Agora, quando você fala que você tem um orçamento, você tem que fazer escolhas. Óbvio que a merenda escolar e a farmácia popular têm que estar integralmente presentes no orçamento. E se para isso você tiver que ter menos espaço para as emendas de relator, por exemplo, que ocupam 19 bilhões e meio de reais, não faz sentido ter 19 e meio bilhões de reais em emendas de relator ou orçamento secreto. E você não tem um farmácia popular que custa 2 bilhões de reais. São escolhas que tentam... O orçamento que esse governo apresentou é uma peça de ficção. Se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele também precisaria emendar esse orçamento e precisaria furar o teto de gasto porque ele se comprometeu. Como o presidente eleito, Lula, com o Auxílio Brasil de 600 reais, no caso de Bolsonaro com 13º para as mulheres a partir do ano que vem e ainda com salário mínimo de 1.400 reais. Olha que o PT está propondo aumento real na casa de 1,5%, um salário mínimo na casa dos 1.300. Bolsonaro se comprometeu com o mínimo de 1.400. Se ele quisesse fazer isso valer a partir do ano que vem, ele teria que também fazer um rombo gigantesco nas contas públicas. Nas eleições, os principais candidatos, as propostas que eles colocaram, tanto Lula quanto Bolsonaro, davam conta de uma expansão fiscal não prevista no teto de gastos. Remendos, furos, rombos teriam que ser feitos em qualquer caso. E a população escolheu entre esses dois candidatos quase que igualmente ao meio. Ou seja, a população nas urnas concordou com essa expansão fiscal. Agora, vamos ver que resposta, e o Congresso vai auxiliar nisso, na aprovação da PEC, uma PEC que faça sentido para não trazer de volta essa memória, essa herança muito deletéria de mais inflação e mais juros. E seguimos com essa discussão. Roberto Motta. Eu concordo com várias coisas que a Amanda falou. Não concordo que a população escolheu esse modelo fiscal. Essa questão escapa a compreensão da maioria absoluta da população, inclusive da parte mais desenvolvida. O processo orçamentário é um processo complicadíssimo, burocrático, e que, como o Paulo falou, ele transforma naturalmente o orçamento em uma peça de ficção. Basta comparar, por exemplo, a forma com a qual é feito o orçamento brasileiro com o americano. O americano tem lá no Congresso um Appropriations Committee. É o Congresso que decide para onde vai o dinheiro, e aí cabe ao Executivo apenas aplicar esse dinheiro. Aqui é uma coisa maluca, né? A Amanda mesmo aí já deu uma demonstração. Ou é emenda de relator, ou orçamento secreto, as coisas são tornadas nebulosas com finalidades políticas. Acaba que o orçamento é isso mesmo, é uma peça de ficção que a gente fica sem saber para quê, Amanda. E a questão é qual é o mecanismo que o cidadão comum brasileiro, o eleitor, tem para definir claramente onde ele quer que seja gasto de dinheiro. Porque você levantou um ponto importante, a farmácia popular. Tem outras pessoas que acreditam, por exemplo, que o combate ao crime é para onde deveria ir mais dinheiro. Ou a questão da educação. Você falou da turma do Todos pela Educação, que está na equipe de transição. As escolas brasileiras sofreram uma tragédia durante a pandemia. Tem crianças, eu acompanho histórias de algumas crianças, que os pais estão desesperados. Como é que vão recuperar o tempo perdido? Muitas prioridades. A questão é como e quem decide para onde vai o dinheiro.